Hum, oh, é, é, estou de volta no Mini World Opa galera, aqui no Nupense já bem-vindos a Mini World Sim galera, olha só onde eu nasci, logo numa praia bonita Que que é isso, já o oceano Eu gostei muito dessa nova atualização do Mini World Que trouxe o que? Vila nova, novos animais, até peixes Muita coisa bacana no oceano, além disso barcos E a gente até pode construir o nosso próprio barco Essa nova atualização me lembrou bastante um outro jogo que eu estou jogando Que também tem mar, piratas, barcos, guerras de barcos, tubarão, magia e muito mais Se você gostou, o nome do jogo é Arkane Odyssey no Roblox Dá uma conferida nos cards acima que esse jogo está sendo massa demais, estou jogando bastante E agora estamos aqui nessa nova atualização e vamos explorar bastante Mas depende de vocês galera, do seu like, do seu apoio, compartilhando E acessa o Discord do canal discord.gg.nandaplay Vai lá, comenta aí se vocês estão jogando, se vocês não estão jogando Se vocês estão voltando a jogar Mini World por conta dessa atualização ou não, tá? Quero saber a opinião de cada um de vocês Então eu vou só prosseguir essa série com o apoio de vocês Se não tiver muito apoio, eu vou parar no meio do caminho Então ó, depende de vocês hein, galera aí que ficou Nesses anos todos que eu fiquei parada sem trazer Mini World Ficou lá flodando, volta com o Mini World Quero ver o apoio de vocês, eu estou esperando, tá bom galera? Bom, então o que a gente faz? Primeiro que a vaca, né, aquela vaca esquisita Enfim virou o rinoceronte Enfim, porque parecia demais, só que uma versão feia pra caramba Agora sim ficou bonitinho Então assim, ele faz todos os esquemas Aro, terreno e tudo mais A gente pode utilizar isso aqui futuramente E olha só esse pássaro novo Au, au, o que acontece se eu te matar ele? Não vou matar, tadinho E é, vocês pensaram que eu ia matar, né galera? Pensaram, mas ele dropa uma pena Não sei pra que serve, tem tantos itens novos no jogo Vocês devem estar vendo aí agora Tem muitos, mas muitos itens novos nesse jogo Pra gente explorar Então dá pra fazer uma série bem longa, tá bom? Ó galera, primeira coisa que a gente faz, o que? Madeira! O que? A madeira agora virou uma tapazinha Uh, gente, olha isso aqui Eu nem lembro quem que era esse dispositivo Já tinha na última atualização que eu trouxe O que que é isso aqui mesmo? Ah, é contando a história de como começou e tudo mais Esse mundo de mira, né? Isso aí eu lembro bastante O chato que eu precisava de uma ferramenta melhor Pra quebrar toda essa árvore aqui de uma vez Vai ficar com os cotocos? Vai! Eu quero fruta Por que vai ficar com os cotocos? Opa, peguei a sereja e ganhei uma conquista Conquista é bom, porque a gente pode ganhar mais experiência Que são essas estrelas aqui Por que que eu vou deixar esse cotocos? Porque é chato de paz aqui, galera É muito chato Eu tô achando tão estranho É tão próximo aqui a visão, galera Mas tá, vamos acostumar novamente Já que tá ali, vamos clicar aqui O que que desbloqueou aqui? É preciso? Ah, eu já ganho, né? Bom, primeira coisa que a gente pode fazer ali também Tá falando ali, ó Coletar pedras Pronto, já peguei madeira Agora vamos fazer a nossa crafting Eu não sei se é tão simples assim Opa, esse aqui é bom, hein? Vamos lá Pelo menos a gente já começa com cama Já tem uns itenzinhos iniciais Pena que não tem um item importante Que seria a nossa crafting E como é que faz se a gente pega a nossa crafting? A gente precisa de algum item de madeira Ah, a gente precisa de uma picareta Mas precisamos de uma crafting pra fazê-la Olha, tem bastante pedra ali, galera Isso é bom Hum, vamos ver aqui Construir Bom, a gente tem aqui Madeira O que que a gente precisa pra fazer isso aqui? Então a gente vai ter que catar aquelas pedrinhas no chão Acho que é a única forma Porque não vai dar pra gente catar as outras pedras Já que não dá pra fazer a picareta Ah, eu lembro que Tem uns sticks que a gente pode pegar Tipo os gravetos Será que ainda dá pra pegar os gravetos? Ou mudou também? Galera, dependendo dessa árvore Não caiu nenhum graveto Gente, o mini-word mudou muito Vocês vão ver se uma mudança drástica No jogo Vocês estão vendo aqui que tem Essas árvores Acho que a árvore redonda já tinha antes Eu não lembro Os drops, os itens totalmente diferentes Bora pegar aqui essas pedrinhas, ó Já peguei ali Primeira coisa que se faz aqui Pegar essas pedras Já que não tem como a gente pegar de outra forma E tem algo acontecendo Sim, tá ficando de noite Vamos pegar esse aqui Pra gente fazer outras coisas Olha aqui, ó Milho, galera Haha Eu quero pamonha Eu amo pamonha Quero fazer pamonha aqui Mas eu acho que não vai ter aqui, não Por quê? Porque quem criou esse jogo Não é goiano, não Se bem que pamonha Não é só em Goiás, não Eu moro em Goiás, né Então, ó E aí, né Não é só Goiás, não Vamos pegar a catamilha aqui, galera Pra gente comer Pelo menos morrer de fome A gente não vai morrer, não E nem morrer por causa do escuro Porque tem cama aqui Até que enfim É algo decente A gente já começa com cama Olha isso A Vivi não é mais uma galinha Virou o quê? Um tucano Ou sei lá Não, esse cão é um dodô Eu acho que o Mini World Tá começando a virar pré-histórico, né Tem Agora tem a ver Dinossauros Esse bem que rinoceronte Isso aqui é rinoceronte? Ou será que esse aqui É um dinossauro diferente? Hum... Não sei, galera Coloca nos comentários Que bicho é esse Que vocês acham que é E vamos contemplar Ah, vamos mexer aqui Nas configurações Deixar aqui, ó Tudo no talo Raio crepuscular Tudo no talo Por quê? Menos aqui, galera Eu acho que não seria legal Aqui, ó Névoa Não quero névoa Por que não névoa? Porque senão a gente Não vai enxergar muito bem Olha ali, galera O pôr do sol Eu sei que Aqui não tô vendo raios Mas eu já vi versões Que publicaram Que tem uns raios solares Que fica bem bonito Ou é porque essa versão De PC não tem Porque até então Não dá pra ver isso Olha, dá Oh... Tem mesmo Olha que bonito Agora vocês podem Contemplar essa belezura Só pra quem tem Um PC bom Ou um celular bom Que coloca tudo isso aqui Provavelmente seja Esse raio crepuscular Galera Então assim Vocês podem também Aumentar a visão Tem muita coisa bacana Que vocês podem mexer E é isso Que sumiu o sol E eu vi Um veado Veado bem ali Vamos dormir aqui E outra coisa bacana Que eles mudaram também Ô bichinho Tá em tudo quanto é lugar Que isso Outra coisa legal Olha esse mapa aqui Galera Aí a gente pode clicar Isso aqui É onde eu nasci Vamos dizer assim Quer ver Onde eu nasci Foi ali né Ah não Ali já tá marcado Mas eu posso colocar Aqui minha casa E com isso Eu posso me locomover Isso aqui parece muito Com aquele mod do Minecraft Journey Map Eu posso aumentar Né E diminuir O nosso mapa Isso aqui Dá pra ver até os outros jogadores Quando eles entram Fica muito mais fácil Olha isso Que isso Nossa Acho que ficou estranho isso Porque assim Tá aqui né De repente a gente vira pra cá Que raio é esse Deveria Se a gente virar pra cá Também deveria ter né Já que é assim Não só quando a gente olha Pro sol Mas ok O nosso objetivo É fazer a crafting Ali tá falando Que é pra mim Fazer outra coisa Pegue galhos finos Pelas árvores Nossa é o seguinte Eu tentei pegar Ah talvez seja Esses galhos finos Ah tá Então não tem graveto né Agora vamos fazer Machado Eu já tenho Mas tudo bem Vamos fazer outras coisas aqui Fazer a crafting Agora a gente pode fazer E podemos fazer também Olha aqui Tochas E essas tochas agora Estão diferentes Tem essa tocha E mais essa tocha Vamos pegar essa daqui E agora Agora vamos testar Opa O que é isso que eu tô fazendo Eu tô clicando ali Eu tô acostumado com a Blox Aqui tem foguinho né Mas eu acho que quando chove Apaga tá galera Eu acho que sim Eu já vi essas tochas Sem fogo Aí a gente vai ter que pegar o isqueiro E ligar de novo Isso aí é uma coisa chata Mas tá ficando realista esse jogo Vamos lá Agora que a gente tem a nossa crafting Ai de novo O que que é isso Eu vou clicar aqui no botão E olha isso galera Agora não tem todas aquelas Milhões de crafting Quer dizer Tem duas apenas A gente mexe Não tem tantas coisas Tem a aba comum Equipamento bom Que a gente já pode ver Tudo que tem no jogo Olha só o totão de blocos Eu amei isso aqui galera Esse bloco aqui De escada Uau Tem vários blocos novos Tem esse bloquinho aqui Tem uma tendinha Que fofura Isso aqui eu sei que veio Uma atualização bem no momento Que eu parei com o Minward Mas eu não achei tão grande a atualização Veio muita coisa Só que agora Ficou melhor pra mim né Porque mistura duas atualizações Vai ter muita coisa pra me explorar E olha isso aqui galera Tem tanta coisa interessante nesse jogo Tem até móveis novos É uns móveis rosas Que a gente pode mexer E até que enfim né galera Eles trouxeram essa versão Olha só Isso aqui deve ser o que eu preciso pra fazer É Será que é? Não Esse aqui Esse aqui é latão Eu acho que é Eu vou fazer um desse aqui Não apareceu nada E agora o que fazer? Não sei mais jogar Minward Eu virei noob Eu sei que eu posso fazer Esse porretezinho Ó Armas ou fias Não sei fazer nada Cadê as partes de madeira aqui? Não tem aqui Mostrando Ah Aqui ó Reparar Eu posso reparar também As minhas coisas Eu não vou fazer logo de cáris aqui Colatão É absurdo Eu preciso de algo de madeira Ah Eu preciso de pedra Então não tem mais nada de madeira Nesse jogo Será? Será que será? Minha mesa eu não vou poder quebrar ali Que eu preciso de uma picareta Então vou pegar aqui essas pedras E agora vamos craftar e fim Aê Aê sim Craftei um Craftei outro E eu ia odiará Mas eu não tenho Aê Agora sim Organizado meu inventário E cadê? Pronto Peguei Nossa Tô vendo que Vai ter muita coisa Pra gente mexer Mas como eu estou aqui na praia Pode ser que apareça Logo de cara uma vila aqui hein Vamos ver se aparece Olha lá O caranguejo Caranguejo Só é peixe Caranguejo Peixe é Ele mora na lagoa Ih Ih É carne É comida Vem cá caranguejo É comida Tcharam Beleza Não deu Nadeu O que? Quer dizer que a aranha virou caranguejo Patas de caranguejo Gente Será que ainda tem aquelas aranhas estranhas nesse jogo? Não faço a mínima ideia hein galera Será? Olha o peixinho galera Vamos nadar aqui Vai ser legal me ver nadando hein Ih Tá bugado Tá bugado Eu tô bugada Não tá bonito não viu Mas que aqui embaixo tá lindo Tá Olha isso Olha os peixinhos Vai ser até mais fácil da gente pegar os peixes Tem até ostra Que legal E eu sei que dá pra pegar sabe o que? Pérola das ostras Eu tô morrendo Ainda bem que eu respirei agora É galera Aguarde Que vai ter mais episódios Mas depende de vocês Pérola das ostras Tchau